A Nádia com Bernardes, que fez graduação e mestrado aqui na UFMG, e depois fez doutorado no Instituto Max Planck, ou da Science of Light, e depois voltou para o UFMG, para o postdoc, no grupo N-Lite, talvez você consiga explicar esse nome, e atualmente é professora adjunta no Departamento de Física da UFPE, em Recife. Ela tem experiência em ótica quântica, informação quântica e sistemas quânticos abertos, que acho que é o tema do seminário de hoje. Então, muito obrigado, mais uma vez, por aceitar o convite. Tá, eu vou agora compartilhar, então, minha apresentação. Tá bom. Entrou, né? Sim. Tá. Então, primeiro eu queria agradecer o DICMA pelo convite, é um prazer enorme estar apresentando aqui no seminário geral, como uma, tipo, me sinto filha da casa, então, quando eu recebi o convite, fiquei muito lisonjeada. Então, eu vou falar um pouco da pesquisa que eu tenho feito em sistemas quânticos abertos. Eu preparei um seminário pensando num seminário geral mesmo, e com uma parte bem grande de introdução, tá? Então, eu peço desculpas pros meus colegas que talvez fiquem um pouco entediados, mas eu pretendo falar também de trabalhos mais recentes. Então, a gente, vou estar falando de sistemas quânticos abertos, eu tenho um sistema de interesse, vocês conseguem ver o meu mouse? O cursor? Sim. Sim? Tá. Então, eu tenho um sistema que é o meu sistema de interesse, que tá em contato com o ambiente. E esse ambiente aqui, ele pode ser, pode ter propriedades de reservatório, mas não necessariamente. Pode ser simplesmente um outro sistema, onde esses dois caras aqui estão isolados, tá? E aí, eu consigo pensar numa descrição, então, da dinâmica desse sistema de interesse, de forma, com três perspectivas. Uma, esse ambiente aqui é um ambiente clássico, então, posso pensar, é o meu laboratório, né? Eu tô lá com, sei lá, meu átomo, manipulando meu átomo no laboratório. Eu posso pensar que o meu ambiente é uma outra partícula quântica, então, meu sistema, eu sempre vou estar assumindo que é o meu sistema quântico, tá? E pode ser uma outra partícula quântica. E ainda tem uma terceira possibilidade, que é, eu tenho um sistema quântico, né? O meu ambiente, e eu tô monitorando esse sistema. Então, eu consigo ver essas três perspectivas pra tá descrevendo a dinâmica desse sistema. Então, eu tô assumindo algumas coisas, eu tô descrevendo, né, o estado desse sistema, do sistema mais ambiente no espaço de Hilbert, que tem essa cara aqui, então, os graus de liberdade eu consigo separar, né, o que que é sistema, o que que é ambiente. O Hamiltoniano, eu também tenho uma parte que tá atuando só no sistema, uma parte que tá só no ambiente, tem uma parte de Hamiltoniano de interação. E o objetivo, então, vai ser descrever a dinâmica desse sistema. Então, como é que, por que que eu acho que isso é interessante? Uma motivação, assim, bem, dos primórdios, motivação fundamental, né? Bom, primeiro a gente tem isso acontecendo, é legal estudar um evento que tá acontecendo, né? A gente tem sistemas quânticos que estão evoluindo, é legal a gente estudar isso. Mas não só, essa interação com o ambiente é responsável por eu ter o efeito, que a gente chama efeito de decoerência, onde eu vou tá perdendo características quânticas, que particularmente a gente da informação quântica vai tá interessado, tipo, emaranhamento ou mesmo coerência do estado. Então, uma das coisas que motiva o estudar a dinâmica de sistemas quânticos aberto, é que eu posso, talvez, entender melhor essa transição entre o quântico e o clássico. Um outro ponto, que é o ponto que eu tô mais interessada, é que eu posso, então, entendendo essa dinâmica, talvez fazer alguma engenharia ali naquele meu ambiente ou no meu reservatório, de tal forma minimizar esses efeitos danosos da interação do sistema com o ambiente. Tá? Então, eu tô mais focada nesse ponto aqui. Como é que a gente faz essa descrição? Bom, pra um sistema isolado eu tenho a equação de Schrodinger, que eu optei, né, colocar ela dessa forma aqui. Pra um sistema aberto, então, eu tenho, olha lá, eu tô assumindo que no meu tempo zero, o meu sistema e o meu ambiente, eles não têm nenhuma correlação. E aí, eu tenho um unitário que tá atuando, então, nessa coisa grandona, que é sistema e ambiente, eu traço fora os graus de liberdade do ambiente e eu tenho a evolução do sistema. Então, eu tenho o meu sistema que tá saindo de um ponto, sei lá, zero, que eu não coloquei aqui, indo pra um ponto T. E aí, a partir disso, eu consigo pensar, então, em diferentes abordagens de como descrever essa dinâmica. Eu separo mais ou menos em dois grupos, uma que é mais axiomática e outra que é mais microscópica. Então, o que seria a descrição mais axiomática? Bom, eu falei, eu tô saindo do estado ROES, indo pro estado ROES-T, e aí eu vou descrever isso através de um operador, que eu vou chamar de mapa, e pra garantir, então, que eu tô levando um operador densidade em operador densidade, eu exijo algumas coisas desse mapa. Então, esse mapa precisa ser completamente positivo e preservar traço. Bom, positivo a gente sabe, porque a gente quer preservar a positividade do operador densidade, traço também, né, traço 1, a gente quer que ele continue tendo traço 1, porque é completamente positivo. Então, imagina que esse sistema, ele tá interagindo com alguma outra parte, que eu não tenho muito conhecimento, eu quero garantir que esse mapa aqui, que é atuando na parte que eu conheço, e nada acontecendo com aquela outra, esse estado, ele continua sendo elevado, esse operador densidade, continua sendo elevado em operador densidade. Então, se esse cara aqui, essa extensão, ela é positiva, eu digo, então, que FI de T é completamente positivo, tá? Então, basicamente é isso. Eu também, eu consigo, então, a partir daqui, descrever o mapa por operadores de Krauss, então, se eu tenho um mapa que é completamente positivo, que preserva traço, ele tem uma representação por operadores de Krauss, e isso aqui é a condição que dá pra que ele seja e preserve o traço, tá? Então, essa é uma outra forma de representar a evolução. Se eu for pensar, então, em uma abordagem mais microscópica, então, aqui, o que aconteceu? Eu não falei nada sobre o ambiente, né? Eu, basicamente, só apareceu o sistema, o sistema, o sistema. Eu posso pensar, então, em uma abordagem mais microscópica, então, é onde eu já tenho algum conhecimento do ambiente, e eu vou poder fazer algumas aproximações a partir desse conhecimento do ambiente. E aí, eu vou ver que eu vou chegar, então, numa equação que dá a evolução do estado, e eu vou... Operador densidade e estado, eu chamo a mesma coisa, tá? Quando eu estiver falando do estado, pode ser que eu estou me referindo ao operador densidade. Isso é um vício que a gente tem, e eu, para os alunos, já esclareço, tá? Estou falando do estado, mas é operador densidade. Então, o que a gente vê é que a gente consegue chegar nessa equação mestra, né? Nessa equação para a evolução de Rho ST, que tem essa forma aqui. Então, o que eu estou... Quais são as aproximações que eu estou fazendo? Uma delas, que as interações entre o sistema e o ambiente, ela é fraca, que é chamada de aproximação de Bohr. A outra, que o tempo de correlação do reservatório, ele é curto, que é a aproximação de Markov. Então, de alguma forma, o tempo que eu estou olhando, quando eu não estou vendo essas correlações no ambiente, que eu posso desprezar essas correlações do ambiente, tá? E aí, eu chego nessa equação aqui, que tem essa cara, né? A equação de Messe na forma de Lindblad. Então, eu tenho duas partes. Uma parte que eu chamo de unitária. Então, se eu não tivesse essa segunda parte, isso seria que o análogo, né? Eu posso recuperar como se fosse a equação de Schrodinger, na verdade, a equação de Lugui com Neumann. Da evolução. Mas eu tenho essa parte aqui, que é a parte dissipativa. E aí, eu tenho essas taxas. Então, eu tenho esses operadores, o A são operadores, que aí, dependendo de qual sistema que você está olhando, a gente chama de operadores de Jump, pode ter várias motivações. Então, aqui está totalmente geral, mas eu tenho esses operadores. E aqui está dando como se fossem as taxas em que esses operadores estão aparecendo. Então, se eu tenho a equação Messe na forma de Lindblad, eu vou testar as taxas positivas. Maior ou igual a zero. Tá bom? Bom, como é que, então, essas duas abordagens, elas se combinam? Quando que essas duas descrições, elas são equivalentes? A gente, agora começou a obra aqui atrás. Espero que não esteja muito alto. Mas, eu vejo, então, que quando o mapa, eu tinha descrito o mapa de 0 a T. Eu vejo que se o mapa, ele pode ser divisível, o que significa que eu posso escrever esse mapa como o mapa que está atuando de 0 a S e o mapa que está atuando de S a T. Eu consigo, então, ter essas duas abordagens, elas são equivalentes. Então, se o meu mapa, ele é divisível em vários mapas que são CPTP, isso para qualquer S, para qualquer T, eu consigo, então, escrever a equação MESS na fórmula de Lindblad. Tá? Então, essas duas coisas são equivalentes. Bom, então, aqui começa a aparecer, eu falei, quando a gente foi fazer a equação para chegar na fórmula de Lindblad, eu fiz duas aproximações, a de Born e Markov. E aí, começa a aparecer, porque eu estou trabalhando com essas várias dinâmicas de Markoviana e não Markoviana. Então, eu quero motivar um pouco essas dinâmicas Markovianas, a definição. Então, isso aqui seria um cenário onde eu estou num cenário de dinâmicas Markovianas. Então, eu vou definir o que eu estou chamando de dinâmica Markoviana, mas antes, então, eu vou recuperar um pouco qual que é a definição clássica das cadeias de Markov, né? Então, eu tenho um processo estocástico, onde a variável X, ela pode assumir valores X e N no tempo TN. Eu não sei como é que eu faço para desaparecer essa barra. E ele é chamado de Markoviano se as probabilidades condicionais satisfazem essa seguinte condição. Então, eu vejo que isso me resulta, então, se eu quiser saber qual que é a probabilidade que X assumiu o valor XN no tempo TN, basta eu saber qual que é a probabilidade, as probabilidades que ele assumiu diferentes valores de XN a menos 1 e essa probabilidade condicional. Então, eu tenho aqui uma ideia de que a evolução futura, ela só depende do presente, ela não depende do passado. Um exemplo bobo, assim, de uma dinâmica Markoviana, pensar o caminhar de um bêbado. Um bêbado que não sabe onde o bar está, ou a casa dele, né? Então, ele fica meio cambaleando para um lado e para o outro, se ele cambaleou agora para cá, tipo, não tem muita correlação se ele foi para um lado ou para o outro, essas probabilidades meio que são iguais e o que aconteceu antes não faz diferença. Se a dinâmica é não Markoviana, aí sim, eu preciso saber o que aconteceu no passado para poder dizer para onde, né, que eu estou indo ou qual que é a probabilidade de eu ter, sei lá, XN mais 1. Eu teria que saber a história toda aqui do que aconteceu antes. Então, eu quero recuperar essa ideia. agora, pensando nesses mapas, então, o que eu vejo aqui? Eu vou chamar essa dinâmica de Markoviana. Imagina que eu tenho estado, eu sei qual que é o estado no tempo S, eu consigo, então, contar qual que é o estado no tempo T. Eu não preciso saber quem que é o zero. Então, recupera essa ideia de evolução futura, só depende do presente. Se a condição de divisibilidade, ela não for satisfeita, aí eu digo que eu tenho uma dinâmica não Markoviana. Então, eu teria que saber quem que é o zero para poder dizer quem que é o T. Isso, então, aqui eu tenho uma condição de visibilidade. Lembrando que esses mapas, os dois carinhas aqui, tanto o inicial quanto o intermediário, eu estou falando que eles precisam ser completamente positivos e preservar traço. Então, de fato, eu tenho um processo físico que está me levando de S a T. Então, só para a gente entender como que a gente tem explorado essas dinâmicas informação quântica nos últimos anos, eu peguei dois exemplos. Então, o primeiro exemplo é o exemplo de uma dinâmica Markoviana. Imagina, então, eu já estou pensando no estado de um qubit, estou na esfera de Blor, e aí eu começo com um estado zero. E o meu mapa é o seguinte, a cada passo, então, eu estou discretizando a minha dinâmica em passos, tá? Então, a cada passo daquela dinâmica, a cada ΔT, eu dou uma rotaçãozinha aí nesse sistema e tem uma chance metade dele ir para a rotação para a direita e uma rotação para a esquerda. Basicamente isso, tá? Então, o mapa, ele pode tirar ele para esse lado ou para o outro. E aí eu vou fazendo isso. Bom, então, no tempo T0, ele está lá em zero, no tempo T1, ele sofreu uma rotação e vai passando tempos. E no tempo TN, ele está aqui embaixo. E aí eu posso me perguntar o que acontece, então, em TN mais um. Bom, como ele está aqui embaixo, e eu já contei a receita para vocês, que ele gira ou por um certo ângulo para cima ou para baixo, eu sei, então, que ele vai estar ou aqui ou aqui. Então, eu não precisei saber nada do que aconteceu aqui no meio do caminho para ter certeza que ele está ou ele foi para cá ou ele foi para cá para o U. Certo? Então, você tem essa... Você não tem dependência com a história do passado. Massa. Então, esse é um exemplo de dinâmica marcoviana. Agora, um outro exemplo seria um exemplo de uma dinâmica não marcoviana. Então, eu começo com o mesmo estado, zero, e a minha dinâmica é o seguinte. Imagina que agora eu já estou pensando o meu qubit é um fóton e eu estou olhando para os braços de liberdade de polarização, então, sei lá, polarização HIV e o que está acontecendo é que no meio do caminho eu estou colocando umas placas de meia onda ou um quarto de onda orientada de tal forma que nesse caminho esse fóton ele está sofrendo uma rotação ali na polarização que funciona como uma transformação de sigma x ou sigma z. Então, imagina que eu tenho lá o zero e o um são os altos estados de sigma z. Estou falando de Pauli mesmo, das matrizes de Pauli, tá? E aí, dependendo, eu tenho uma certa probabilidade dele ou passar por cima ou passar por baixo, tá? Então, eu posso escrever esse mapa que está indo de zero a um. Então, o meu estado nesse tempo um seria esse cara aqui. Então, metade das vezes ele sofreu uma transformação sigma x na outra metade ele sofreu uma transformação sigma z. Então, o que que eu vejo? Se eu começar com zero bom, o zero é alto estado de sigma z então ele continua aqui o zero e o sigma x ele flipa o zero. Se quiser, abre lá faz a matriz de Pauli e dá pra ver é fácil essa continha. Então, o que que está acontecendo? Eu estou saindo de zero e estou indo para a identidade. E aí, o próximo passo seria eu repito o que eu fiz no primeiro passo eu coloco de novo aí uma placa de um quarto de onda o meia onda agora estou confusa se é um quarto de onda orientada de tal forma que eu tenho sigma x ou sigma z. Então, o que que está acontecendo? Toda vez que o fóton sofreu uma transformação sigma x ele sofre de novo uma transformação sigma x e a gente sabe sigma x e sigma x da identidade e sigma z e sigma z da identidade então, no tempo 2 eu tenho o rô de novo então, se eu comecei em zero no tempo 2 eu vou estar no estado zero legal agora então, está vendo que já está aparecendo uma certa correlação eu falei eu coloco sigma x eu coloco sigma x depois se eu coloco sigma z eu coloco sigma z depois no caminho ali desse foto se eu começar com 1 de novo eu vou no tempo 1 para a identidade no tempo 2 de novo eu volto em rô então, eu volto para o estado 1 então, eu preparei meu sistema no estado 1 no tempo 0 eu estou na identidade no tempo 2 eu estou no estado 1 de novo então, eu posso fazer a mesma pergunta se no tempo tn imagina que então todos os meus passos é isso eu sempre vou aumentando ali as plaquinhas sigma x sigma x em cima sigma z embaixo sigma x em cima sigma z embaixo então, se no tempo tn eu tiver a identidade em que estado que eu estou no tempo n mais 1 bom se eu não te contar onde que eu comecei eu não sei dizer porque se eu comecei com 0 eu estou indo para 0 se eu comecei com 1 eu estou indo para 1 então, aqui está um exemplo onde eu espero ter convencido vocês dessa dependência da história toda do processo para eu conseguir dizer para onde que eu estou indo esse exemplo ele também é interessante porque já começa a aparecer uma coisa que é interessante para a gente na informação quântica então, eu dei um exemplo aqui no tempo t0 onde eu poderia preparar meu sistema no estado 0 ou poderia preparar meu sistema no estado 1 então, esses dois estados eles são ortogonais e eles são completamente distinguíveis então, com uma medição eu consigo distinguir eles no tempo 1 eles dois são a identidade então, eu já não consigo mais distinguir no tempo 2 eu já estou distinguindo eles de novo então, eu vejo que aparece aqui em dinâmicas não arcovianas pode aparecer esse efeito de recuperação de informação então, é como se eu tivesse perdido informação sobre o sistema se eu pensar que eu posso preparar meu sistema dois sistemas idênticos um no estado 0 e outro no estado 1 então, eu perco informação sobre o meu sistema e depois eu posso recuperar informação sobre esse sistema então, é isso que a gente vai estar explorando quando a gente vai estar interessado em dinâmicas não arcovianas em protocolos de informação quântica eu vejo então que em alguns casos em algumas dinâmicas não arcovianas aparecem esses efeitos de memórias que implicam então num decaimento não monotônico de informação ou de forma mais simples nessa recuperação de informação eu dei um exemplo de distinguibilidade uma outra quantidade que também pode ser recuperada é amaranhamento então, eu tenho um sistema lá em contato com o ambiente que está emaranhado com um sistema auxiliar que eu estou chamando aqui de ansila e eu vejo que existem certas dinâmicas não arcovianas onde eu vejo uma recuperação de amaranhamento então, aqui eu teria uma dinâmica marcoviana onde o amaranhamento só decai e aqui eu vejo então uma recuperação essas recuperações de informação elas não acontecem bom, a princípio a gente acreditava que elas não aconteciam para todas as dinâmicas não marcovianas e aí um pouco isso que eu fui investigar quais são as quantidades que a gente pode garantir que a gente sempre veja recuperação de informação e aí como que isso pode ser útil para a gente bom, aqui eu tenho tempo mas eu posso pensar que tempo está codificado sei lá com o tamanho do meu canal de transmissão e aí eu vou estabelecer então que ao invés de eu colocar um canal desse tamanho eu vou colocar um canal um pouco maior de tal forma que eu vou estar chegando sistemas emaranhados com mais emaranhamento então isso é um jeito de pensar como isso pode ser explorado para protocolos de informação quântica então a motivação principal é explorar esses efeitos e aqui eu dou alguns exemplos onde isso tem aparecido então tem um trabalho onde eles mostram que dinâmicas não marcovianas ajudam para aumentar a capacidade do canal quântico pensando em comunicação ou também pensando nessa parte de termodinâmica de construir máquinas quânticas então eles mostram também que você consegue extrair mais trabalho em dinâmicas não marcovianas esse último trabalho aqui ele ainda não foi publicado mas está no archive eu imagino que deve ser publicado em breve eles mostrando como é que você consegue teleportar estados mistos com alta fidelidade se você tiver uma dinâmica não marcoviana então em geral é difícil teleportar estados mistos com alta fidelidade e eles mostram como fazer isso com dinâmicas não marcovianas então isso é só para dar uma ideia de como isso tem sido explorado então quando eu cheguei na UFBG para trabalhar com o Marcelo a gente ficou com a ideia bom, a gente queria na verdade entender quando que aparece como é que são essas dinâmicas não marcovianas e queria a gente entender as condições mínimas para que a gente conseguisse então simular uma dinâmica não marcoviana e aí a gente foi trabalhar com os modelos colisionais então os modelos colisionais ele é um certo tipo de toy model onde eu vou então tratar o meu ambiente como um sistema de várias partículas e aí o meu sistema de interesse está interagindo com cada partícula do ambiente ele interage uma vez e depois ele não interage mais com aquela partícula tá? então isso está me dando essa colisão ali com uma partícula está me dando o meu delta T tá? então eu estou de novo tratando o tempo como a princípio como discreto depois eu posso fazer esse delta T tendendo a zero e posso recuperar o limite do contínuo tá? mas só para a gente entender essa colisão está me dando ali o meu intervalo de tempo o menor intervalo de tempo e aí o que a gente vê que se eu não tiver nenhuma correlação entre essas partículas do ambiente esse modelo ele serve para dissimular uma dinâmica marcoviana não tenho correlação não tenho nenhum efeito de memória estou simulando uma dinâmica marcoviana então a gente começou a brincar com isso aqui e a pensar o que eu tenho que mudar nessas correlações aqui do ambiente para conseguir ver uma dinâmica não marcoviana e como a gente estava querendo as condições as menores condições a gente pensou bom, basta então eu ter dois tempos quer dizer, três o T0, o T1 e o T2 então basta eu ter duas colisões então é o que a gente está brincando aqui que foi essa proposta teórica junto com o Monk e também no trabalho imagina que eu tenho um sistema que está essa colisão e aí dessa colisão o que está acontecendo ele pode sofrer ou uma transformação sigma X ou nada acontece ou uma transformação sigma Z e aí eu vou ter correlação ou não dependendo se bom, ele sofreu sigma X se está totalmente correlacionado ele vai sofrer de novo uma transformação sigma X então parecido lá com os fótons passando nas placas e aí eu vou então poder controlar isso se eu tenho ou não correlação e o quanto que tem de correlação então como é que são esses mapas que são dados ali daquele daquele modelinho na primeira colisão então eu tenho uma probabilidade que nada aconteça ou uma probabilidade que sigma X sofreu uma transformação sigma X ou sigma Z em duas colisões então eu tenho as três diferentes operações aí e aí eu vou começar a brincar com esses P e J então o que que eu posso escolher se eu escolher P e J igual a P i vezes P j eu vejo então que o mapa que está levando de 0 a 2 é o mesmo mapa é o mapa de 0 a 1 aplicado duas vezes né porque eu não tenho nenhuma correlação então é o P i vezes P j o i a j nada a primeira colisão a segunda colisão não depende da primeira colisão então eu estaria só simulando uma dinâmica marcoviana eu posso então aqui eu tenho um outro exemplo eu escolho P x P z igual a meio e P x x e P z z igual a meio então a única coisa que acontece é que foi o exemplo que eu dei com as fotos ele sofre na primeira colisão é uma transformação tem metade chance de sofrer uma transformação sigma X ou sigma Z e na segunda colisão ele não vai acontecer nada porque só tem a probabilidade de ter sigma X sigma X ou sigma Z vezes sigma Z tá só que aí entre essa escolha e essa tem várias outras escolhas então eu consigo varrer vários regimes e aí foi isso que a gente que a gente tá querendo explorar na verdade é eu olhando pra essas probabilidades como que eu tô varrendo esses diferentes regimes e aí eu vou tá querendo olhar pra esses efeitos de não marcovianidade então a gente tava interessado em ver esse modelo sendo implementado e aí eu vou querer olhar pros mapas e ver se esse mapa satisfaz característica de divisibilidade pra eu garantir que eu tô num regime de não marcovianidade ou não e eu tô querendo olhar pra alguma testemunha de não marcovianidade e ver como é que ela funciona então a testemunha seria no caso eu dei o exemplo de distinguibilidade ou uma outra testemunha é o emaranhamento então aqui tem uma representação pictórica do experimento que então eu tenho eu tô com dois qubits porque o a vai ser meu qubit auxiliar isso é simplesmente porque eu tô querendo olhar pra essa testemunha de emaranhamento mas o sistema de interesse tá aqui e aí eu posso pensar que essa primeira parte tá me dando a colisão e essa segunda parte tá me dando a colisão dois e aí eu vou brincar com essas probabilidades e aí eu posso pensar que o meu grau de liberdade eu tô olhando pra polarização do foto e eu tô usando então cristais líquidos aqui no meio do caminho onde eu vou colocar eles sobre uma certa tensão e eles vão funcionar então como uma operação eu vou orientar eles né como eles sendo uma operação sigma x ou sigma z e aí o que que eu faço aqui eu escolho todas essas probabilidades então essa do primeiro mapa né P0 Px e Pz em função desse parâmetro experimental y que seria o tanto que esse pulso o tempo que esse pulso fica ligado tá então mas o experimento tem mais cara disso daqui a representação bem pictórica né do experimento isso foi um experimento que a gente fez junto com o grupo do Fábio Chiarino quando ele era professor de implante especial aí no FMG e aí o que a gente vê então eu tenho aqui um interferômetro de sanhar que tá me tá me dando tá sendo a fonte desses estados emaranhados só porque imagino que tem opa gosto de dar uma explicaçãozinha né de como é que tá acontecendo aí esse como é que eu posso gerar estados emaranhados usando essa montagem então posso pensar que eu tô meu feixe eu tô preparando ele com polarização horizontal então ele tá chegando aqui então isso aqui eu tô preparando qual que eu qual a popularização que eu quero ele tá chegando aqui no meu divisor de feixes e aí bom horizontal passa e aí ele chega aqui então no meu cristal no linear e pode ser que aconteça um processo de conversão paramétrica onde um fóton daqui vai ser gerado então vai ser transformado em dois outros fotos tá um com polarização H outra com V que a gente tá chamando aí os dois fotos de signal e idler e aí eles vão chegar aqui de novo no divisor de feixe o horizontal passa o vertical é transmitido e aí eu posso também pensar em começar com o meu feixe em polarização vertical então ele vai ser refletido e aí chega de novo no cristal no linear tem uma chance de gerar esses dois fótons H e V e aí de novo o vertical é refletido o horizontal passa então eu vejo que se eu começar com o meu feixe numa sobreposição aí de H e V eu vou ter então saindo fótons que tem polarização também aqui em sobreposto H e V e H e S então isso seria um jeito bom não tá muito bem explicado não mas eu acho que espero ter convencido um jeito de criar então dois fótons emaranhados e aí o que que acontece é o auxiliar tá indo pra esse lado o meu sistema de interesse tá vindo pra cá e aqui estão então as os meus cristais líquidos que eu posso decidir ligar e desligar pra assimilar aquelas probabilidades e o que que mais que eu tenho eu tenho aqui uma montagem então basicamente isso aqui eu vou tá medindo eu vou tá fazendo tomografia de processo e tomografia de estado então o que eu tô interessada em medir tomografia de processo porque eu quero reconstruir o mapa e aí eu falei quero checar a propriedade de visibilidade né dos mapas pra garantir que eu tô lá no regime não arcoviano e eu tô fazendo uma tomografia de estado porque eu quero calcular alguma testemunha de mananhamento e no caso aqui eu tô escolhendo a concorrência então no momento que eu tenho fiz uma tomografia de processo reconstruí o mapa como é que eu sei se ele é um mapa de visível ou não então eu tenho esse mapa aqui de 0 a 2 né chegou lá o mapa pra mim sei lá o Fábio fez lá a reconstrução e falou olha Nádia o seu mapa é esse aqui aí eu ah legal então agora eu posso tentar ver se ele é divisível em mapas CPs então basicamente esse cara aqui ele já vai ser CP porque de tal forma que ele faz reconstrução no tempo 0 a 2 ele faz reconstrução do tempo 0 a 1 o que eu tenho que descobrir é se existe algum mapa físico que me levaria do tempo 1 ao 2 ou não né se não existir quer dizer que eu estou numa dinâmica não marcoviana então eu vou pra eu vou olhar pra esse mapa intermediário e um jeito de eu checar se ele é um mapa CP ou não é pra um qubit é simples então eu tenho um estado aqui de um qubit eu vejo que a atuação do mapa se eu olhar na esfera de Bloch é uma coisa que faz o o vetor de Bloch ou contrair girar ou transladar e aí a partir disso então eu tendo o mapa eu vou lá matematicamente acho qual que é esse mapa de 1 a 2 e aí eu chego aqui e vejo quais são essas transformações eu uso então pra reconstruir uma outra matriz que é chamada de matriz de Shoy e aí eu exploro então esse teorema de Shoy que diz que o mapa ele é completamente positivo se somente se essa matriz de Shoy ou matriz dinâmica ela é positiva semidefinida então se eu olhar para os autovalores dessa matriz e os autovalores forem maior ou igual a zero esse mapa é completamente positivo se tiver algum autovalor que é negativo eu sei que esse mapa não é completamente positivo então esses foram os resultados que a gente obteve bom vocês podem falar mas esse experimento de certa forma você está fazendo o negócio para dar certo porque você já sabe como é que controla aquelas probabilidades e você está implementando de certa forma um mapa que você já conhece é verdade eu de certa forma eu estou fazendo uma simulação de uma coisa que eu já sei mas tem duas coisas primeiro é mostrar uma plataforma onde esse modelo pode ser explorado eu acho que é interessante e o outro é que mesmo a gente sabendo o que a gente está fazendo tem erro inevitavelmente então aqui a gente está conseguindo ver poderia ser que essa barra de erro fosse tão grande de tal forma que eu não conseguisse mais ver esses efeitos não ter mais certeza se esse autovalor de fato é negativo ou não mas não foi a gente realmente tem um controle bom no experimento e você vê que está aqui essa linha azul é a curva teórica e aqui os pontinhos em azul são os pontos experimentais então você vê que eu tenho um mapa que é ali é uma dinâmica que é sempre não marcoviana o mapa intermediário ele sempre tem um autovalor negativo nossa está passando carro de ovo aqui eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir marulheira outra coisa que a gente faz então verificou experimentalmente é como é que essa testemunha de amaranhamento está variando do tempo então como o meu tempo está descritizado em uma colisão ou duas colisões eu estou olhando a diferença dessa testemunha em duas colisões e em uma colisão então eu vejo aqui que existe um regime onde de fato ela aumentou e existe um regime dependendo de como é que eu estou colocando aquelas correlações escolhendo esse parâmetro épsilon onde não aumentou então se eu fosse usar essa testemunha nesse regime eu diria que eu não tenho como concluir nada eu não posso dizer se ele é marcoviano ou não marcoviano porque eu não vi aumento eu só posso dizer que é não marcoviano aqui que eu vi quando eu vi o aumento dessa testemunha então aqui começa a aparecer um efeito interessante que a gente vê que a gente tem regimes diferentes de não marcovianidade então existem regimes onde aparentemente aparece uma recuperação de informação e tem regimes onde não aparece recuperação de informação então eu fiquei encucada desse trabalho em pensar será que isso é uma coisa especial do emaranhamento ou será que será que existe alguma outra quantidade que sempre pode ser recuperada em dinâmicas não marcovianas e aí logo depois desse trabalho a gente estava se debatendo com essas perguntas apareceu esse resultado aqui do Franckesco Buchem do Milandia na data onde eles mostram então uma equivalência entre divisibilidade e um decaimento monotônico de informação em processos clássicos processos sofásticos clássicos e códigos então o que que eles estão mostrando aqui é eles sabem construir uma quantidade que sempre vai ser recuperada para dinâmicas não marcovianas ou existe uma quantidade que ela vai sempre decair monotonicamente isso é sim somente sim então se tiver alguma dinâmica que era um marcoviano ela tem que mostrar ali um aumentinho e qual que é essa quantidade então não quero entrar em grandes detalhes desse artigo não mas só para dar uma ideia a brincadeira é o seguinte em geral quando a gente está falando informação quântica a gente sempre tem algum jogo aí o jogo é o seguinte a Alice tem um sistema e ela tem então a possibilidade de preparar esse sistema ela tem imagina uma lista ali de receitas ela pode preparar no estado RO1 ou RO2 e sei lá até RON então ela tem aqui N possibilidades ela vai então enviar esse sistema para o BOB só que ela não contou para a BOB qual que foi qual que foi a receita que ela escolheu se foi RO1 ou RO2 ou RON e BOB com uma medição só não precisa ser projetiva pode ser um elemento de POVM pode ser uma medição mais geral mas com uma medição só ele tem que adivinhar qual que foi o estado que Alice escolheu para preparar o sistema dela então ele vai olhar e aí a gente pode olhar para essas PGS que a gente chama de a probabilidade de adivinhação e o que que foi que o BUSHEM e o DATA mostraram foi que esse PGS então agora eu coloquei um parâmetro de tempo aí coloquei dinâmica então imagina que o que chega lá em BOB já é o ROO T não é o ROO inicial ali que Alice preparou o que eles mostram então que se você olhar para essa probabilidade de adivinhação como é que ela varia do tempo ela sempre para dinâmicas não marcovianas ela vai ter em algum momento do tempo ela vai aumentar então eu tenho uma recuperação de informação e eles mostram que isso sempre vai acontecer tá então eles tem mostram que existe uma quantidade onde eu sempre vou ter recuperação de informação nesse sentido nesse aumento de PGS bom onde que isso pode ser útil tem vários protocolos onde isso pode ser útil né se for pensar isso está relacionado o BB84 a Alice está mandando lá sei lá o sistema dela preparado ela tem duas bases né zero e mais e menos e o BOB vai fazer medições nessa base também então o fato de eu ter uma probabilidade de adivinhação pode estar relacionado com esses protocolos de criptografia então essas coisas estão correlacionadas massa então foi legal ver esse resultado mas ainda fiquei com a pergunta será que existe alguma uma quantidade de correlação que é sempre recuperada porque aqui eu estou falando do PGS então PGS é de certa forma uma coisa que está relacionada com eu poder adivinhar poder acertar né o que 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 o outra parte ali preparou mas se eu estiver pensando em termos de emaranhamento que também é um outro recurso né para a informação quântica será que existe uma alguma alguma testemunha de correlação que vai sempre ser recuperada em dinâmicas não marcovianas e aí a gente foi inspirado por esse trabalho do Nilandia na data então isso já é uma coisa um trabalho que eu comecei a fazer na FBG mas encerrei quando eu já estava no FPE em colaboração com o grupo do professor Antônio Assin lá do ICO e aí a gente começa então estabelecendo o que que a gente espera dessa medida então se é uma medida de correlação eu espero que ela pelo menos satisfaça essas três condições ela não deve aumentar sobre operações locais né se eu não estou fazendo nada que correlacione essa não faz sentido eu a correlação aumentar se eu estou atuando só em uma parte ou só em outra parte tá então ela não deve aumentar sobre operações locais ela deve ser zero se é um estado produto então aqui eu estou assumindo que ela pode estar medindo correlações clássicas tá então se é um estado separável mas não é um estado produto pode ser que ela ela vai dar acima de zero então ela só é zero para um estado produto e ela é sempre positiva então se ela não for zero ela vai ser positiva beleza bom um candidato que satisfaz essas três condições como eu já disse é o emaranhamento mas o emaranhamento não funciona ele não é o nosso candidato por quê eu vou dar aqui uma explicação tentar convencer vocês de um exemplo onde o emaranhamento não funcionaria como testemunha então eu tenho uma dinâmica não marcoviana então eu tenho o primeiro mapa de zero a S o meu outro mapa lá de S a T que não é um mapa completamente positivo por isso que eu representei ele com outra letra aqui e aí eu começo com o estado do sistema emaranhado com mansila e esse cara aqui é um cara que quebra emaranhamento então ele leva o estado ali o S a num estado separável e a gente vê que se eu escolher esse mapa ele não é completamente positivo mas ele é um mapa positivo a gente é capaz de mostrar que ele nunca vai ser capaz de criar emaranhamento então no momento que eu tenho esse primeiro mapa como sendo um mapa um canal que quebra emaranhamento eu sempre vou ficar nos estados separados então eu comecei com o maximamente emaranhado caí para um cara que tem emaranhamento zero depois continuo em zero então eu não vejo recuperação então esse é um exemplo pode ser que outros mapas vejam recuperação de emaranhamento mas eu queria uma quantidade que sempre conseguisse ver recuperação de informação então emaranhamento não é na verdade depois até que eles mostram um jeito de usar emaranhamento mas é usando mais ansilas aqui eu tinha só uma ansila usando mais sistemas auxiliares que é um pouco a linha que a gente seguiu a gente não trabalhou com emaranhamento a gente chegou numa outra quantidade para detectar que sempre detecta dinâmicas evoluções não marcoviandas e aí eu queria chamar atenção de algumas características desse sistema dessa quantidade que a gente propôs então aqui eu vou ter dois sistemas auxiliares eu vou precisar de dois sistemas auxiliares eu vou explicar um pouco porquê e outra coisa que aparece aqui que já aparece no título é que são a gente consegue mostrar que essa quantidade ela tem sempre recuperação para quase todas dinâmicas não arcovianas então aqui tem um ponto delicado que a gente mostra que a gente consegue fazer isso para dinâmicas que são objetivas então que tem inversa aí eu estou falando da propriedade matemática do mapa que o mapa tem inversa não estou pensando em coisa de reversibilidade não estou pensando se o mapa tem a função está indo para um ponto se eu consigo voltar para esse ponto se ele tem inversa e se o mapa não tem inversa mas ele não tem inversa só num ponto se a não inversibilidade dele a não objetividade dele é singular eu consigo também fazer a prova o problema é se ele não tem se ele é não objetivo para um tempo sei lá um certo intervalo de tempo finito e aí mas a gente acredita que esse espaço de mapas que não tem não são objetivos para esse tempo sei lá para um certo intervalo de tempo eles são conjunto de tamanho zero tá então a gente fala quase todas evoluções por isso porque a gente sabe que pode ter evoluções onde a gente não estaria cobrindo mas em geral a gente vai estar cobrindo se você eu essa é uma coisa que eu não fiz trabalhar olhar para tipicalidades mas eu acredito que para as dinâmicas assim até hoje tudo que eu vi encaixou aí você tem que ser como pensar num uma coisa muito artificial para conseguir chegar numa dinâmica que a gente não conseguiria olhar tá outra coisa é que a gente consegue fazer isso de um jeito construtivo então se você me dá qual que é a sua dinâmica eu sei te dizer olha trabalha com esses estados que esses estados aqui você sempre vai ver recuperação de informação então eu consigo te dizer não é só que eu não estou só te dizendo ah existe estados onde você vai ver recuperação de informação não eu sei quais são os estados onde eu vou ver recuperação de informação então eu estou aqui nesse cenário eu tenho meu sistema né que está sofrendo lá tá 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 nessa dinâmica e eu tenho dois sistemas auxiliares e eu estou usando um dos sistemas auxiliar para preparar esse sistema e o alinha então operacionalmente essa medida de correlação ela está relacionada com a capacidade de eu medindo a eu preparar um conjunto de estados S e A linha que são mais distinguíveis nossa mas espera você está eu estou falando de correlação agora eu estou falando voltei para a distinguibilidade bom então eu quero convencer com vocês com um exemplo imagina se eu tivesse então esse estado de três partes aí A, S e A linha onde A não tivesse nenhuma correlação com S e A linha ele tivesse um estado produto se eu mediar toda vez que eu mediar como eles não tem nenhuma correlação eu sempre estou preparando S e A linha nesse estado aí com S e A linha tá sempre estaria preparando com S e A linha então não existe nada que eu vá fazer que eu consigo medindo S e A linha dizer se eu preparei no primeiro com S e A linha ou no segundo com S e A linha ou no terceiro com S e A linha então assim eu não consigo voltando para aquele problema lá da adivinhação eu não conseguiria dizer porque eles são todos iguais então o fato de eu não ter nenhuma correlação se eu for usar esse estado grandão para fazer esse jogo de MESO A e preparo S e A linha eu estou preparando caras que não são nada distinguidos então de certa forma a gente explorou o resultado do Buxeme para construir uma medida de correlação porque se eu tiver um estado diferente desse aí eu mostro que isso aqui vai começar a me dar estados distinguíveis e a gente mostra como construir esses estados de tal forma que eu sempre consigo ver uma recuperação de informação então basicamente foi isso que a gente fez então espero que eu tenha convencido vocês de como que essas dinâmicas não marcovianas elas estão conectadas com a recuperação de informação e como isso pode ser útil para protocolos de informação quântica a gente eu apresentei um modelo colisional ou apresentei como é que os modelos colisionais eles podem ser úteis nesse estudo a gente apresentou então um modelo colisional onde a gente pode estudar esses efeitos mostrando então como é que esse modelo colisional ele pode ser implementado com sistemas fontônicos onde eu vou ver então essa transição de vários regimes não marcovianos e ali eu estou controlando só o tempo a probabilidade do fóton sofrer uma rotação no seu estado de polarização que está relacionado com o tempo que eu estou ligando ali aqueles cristais líquidos e por último então eu proponho uma medida de correlação que serve como testemunho para qualquer dinâmica não marcoviana então o próximo passo seria pensar quais protocolos estão relacionados com essa correlação que a gente está propondo e aí mostrar que eu teria e saberia sempre regimes onde eu tenho essa recuperação onde isso poderia ser útil para protocolos de informação quântica então obrigada pela atenção de vocês espero não ter sido muita coisa e queria terminar então aqui com a mensagem do Faça Ciência como uma Garota eu pensei em colocar a foto do prêmio Nobel que a gente teve esse ano mas depois eu pensei e pensei não a gente acho que no Brasil está no momento de repensar a representatividade de gênero dentro da física mas também de repensar a representatividade racial dentro da física então eu coloquei a foto da Sônia Guimarães que para mim é uma grande inspiração primeira mulher negra a ter doutorado ter obtido o título de doutora em física e isso em 1989 então assim para a gente ter uma ideia essa foi a primeira mulher negra a ter doutorado em física como que a gente ainda está muito longe de ter uma maior diversidade tanto de gênero quanto de garras e outros grupos subrepresentados então eu queria deixar essa mensagem aqui para a gente pensar é isso obrigada muito obrigado seminário super interessante eu tenho uma pergunta mas eu vou deixar as pessoas os outros ouvintes perguntar primeiro Marcelo parece que levantou a mão eu que controlo isso Dikman acho que sim eu acho que você consegue abrir seu microfone Marcelo consigo onde é Marcelo? você abre o vídeo também para eu te ver? ah acho que eu abri o vídeo abriu eu não estou me vendo eu estou te vendo agora está eu tinha que mudar uma possibilidade bom dia Nádia parabéns pelo seminário achei muito legal ficou super didático a minha pergunta é é a seguinte é em que pé que está essa a discussão sobre dinâmica não-marcoviana no momento quer dizer eu vejo eu conheço vários resultados enfim pessoal discutindo qual é o melhor critério e eu queria uma opinião sua já que você é especialista no assunto aqui então eu acho que esse é um ponto que eu coloquei que eu acho que era um ponto que estava meio aberto de entender quando que essas coisas podem ser recuperadas e sempre recuperadas eu falei de maneamento depois não falei direito mas na mesma época que a gente soltou esse artigo depois o o Yannick lembra do Yannick Kolodinsky eles soltaram um artigo onde eles mostram que se você colocar mais a sistema auxiliar você consegue com o emareamento também ter sempre recuperação então até acho eu acho um resultado mais forte que o nosso pra falar a verdade porque é é muito mais intuitivo é o nosso a gente pra eu convencer vocês que isso é uma medida de correlação eu tive que dar um exemplo né mas eu não acho isso é só pra fechar de você saber que você sempre tem essa recuperação o que eu vejo as pessoas continuam usando distribuibilidade e maneamento basicamente se for pensar em testemunha você falando isso qual que é a melhor né não eu tava mais pensando na discussão sobre se divisibilidade é o ah entendi é ó eu pra te falar a verdade então isso é uma outra discussão é o Kavamuja avançou um monte né no jeito que ele tá definindo mas eu não vejo fica ficam poucos grupinhos não tem uma resposta pra isso não Marcelo eu vejo a Sabrina ou o Pilo acabei de dar um parecer pra tese de um aluno do Pilo e é eles continuam trabalhando com divisibilidade todo mundo trabalhando com divisibilidade a minha pergunta era mais nessa direção de eu eu conheço os resultados do Kavamuja tem os resultados do Adrian Budini também que são conceitualmente semelhantes aos do Kavamuja o que vem por trás é a mesma ideia é eu sempre fico com a sensação de que tem de que o pessoal tá discutindo laranjas e bananas do tipo os argumentos que o Kava mostra pra justificar que divisibilidade não serve eles eles me parecem que resumem o argumento de divisibilidade a só um pedaço dele porque ele sempre dá um exemplo do tipo então é só eu pegar esse exemplo daqui que eu mostro que não serve mas aí você vai olhar o exemplo que ele tá dando ele tá jogando fora um dos argumentos um dos postulados usados pro argumento de divisibilidade ele sempre pode fazer isso mas aí ele não tá mostrando que a divisibilidade não serve ele tá mostrando que se você relaxa uma das condições aí a divisibilidade não serve acho que só pra contextualizar as outras pessoas uma coisa que eu não falei talvez devia ser mencionado quando que é uma discussão da área tem tem pessoas que estão advogando que não a gente tá eu convenci vocês que é a divisibilidade do mapa eu recuperava aquela ideia de não ter dependência com o passado e tem gente advogando não a gente já definiu cadeias de Markov pra sistema clássico probabilidades e a gente vai usar a mesma definição agora pra sistemas quânticos então eu vou ter que de alguma forma tem que dar um jeito de eu recuperar ali a condição da probabilidade condicional ser satisfeita aí sempre tem uma discussão porque tem gente que fala que é o que eu acredito também essas probabilidades vai depender da medição que eu faço então isso também eu vou botar não é mais só uma coisa que depende do da dinâmica mas depende de qual medição que eu tô usando então tem toda uma discussão um debate que o Marcelo tá levantando sobre se divisibilidade é de fato a melhor definição pra dinâmicas marcovianas ou não em sistemas quânticos né e aí tem uma galera que trabalha com outras coisas mas eu não eu acho bem pouco intuitivo também aqueles o jeito dos trabalhos do carro Marcelo mas e não vejo não vejo que a comunidade toda comprou a ideia é isso que eu tenho um pouco a impressão é isso eles mostram eu concordo com você eles mostram eles sempre tem uns exemplos que mostram que não satisfaz né a definição clássica mas não sei mas não tem uma resposta melhor não alguém tem mais alguma pergunta eu não consigo eu tenho eu tenho como que eu vejo quem tá a mãozinha levantada tem no tem eu com a mão levantada vai Rodrigo oi tudo bom Nádia prazer estar aí revendo a galera Marcelo eu não sou da área né eu sou curioso aí tudo que eu vi eu tenho trabalhado muito com redes neurais em tentar entender essa questão de informação em vários sistemas e o que a minha professora esse tempo todo falou em discretização de tempo e modelo colisional tem alguém que você faz simulação assim dos sistemas você consegue fazer a simulação do seu modelo do ponto de vista computacional isso é uma primeira pergunta e a segunda se isso tem alguma relação porque você fala em recuperação de informação e a palavra informação em redes neurais é um negócio que é realmente um tema tema quente porque ninguém não sabe muito bem interpretar a rede neural como que ela apreende muito bem como que ela que que ela tá aprendendo então esse tipo tem alguma maneira de usar esse tipo de medida que você propõe pra ser marcoviano ou não né em evolução ou numa rede neural que saiba distinguir isso entende minha pergunta você tem um sistema e você vai fazer esse teste e esse teste vai ser feito como utilizando uma rede neural pra fazer esse teste pra você algo do tipo um teste que você conseguiria automatizar ele viu a minha pergunta quando eu tô falando de recuperação de informação eu sempre tenho que definir em algum momento qual informação como é que a gente tá quantificando né essa informação então eu fico falando recuperação de informação mas assim você vê que eu falei uma hora eu recuperar emaranhamento seria minha recuperação de informação ou recuperar a distingibilidade acho que a distingibilidade fica mais claro né que é de fato a informação porque eu tenho dois caras distinguíveis então eu sei que esse é diferente desse depois eles não são mais distinguíveis então eu não consigo diferenciar então é como se eu tivesse perdido a informação que eu tinha no começo né e depois eu volto a ter distingibilidade então sempre eu vou ter que quando eu falo recuperação de informação é em relação a alguma coisa mas não tem uma coisa fixa eu posso escolher o que eu tô falando qual o testemunho a outra coisa esses modelos colisionais a gente consegue simular inclusive um dos trabalhos que a gente fez foi colocando muito mais colisões aí a gente fez e foi uma coisa razoavelmente simples a gente agora eu não lembro mas talvez Marcelo lembre 10, 20 colisões você lembra você lembra o número de colisões nós fomos além de a gente testou correlações até até as canções da ordem de 10 o número foi a mais de 40 mas isso foi fazendo no matemática talvez eu até acredito que tenha métodos mais eficientes de fazer se pensar em multicarlo porque basicamente é isso você joga uma moeda e ele tem a chance lá de sofrer alguma daquelas transformações aí a próxima você corre qual que é a chance de ter sofrer uma colisão aquela transformação aí no próximo passo aumenta ou não a chance dele sofrer uma próxima transformação né então é bem computacionalmente não vejo dificuldade de simular esses modelos isso e a gente fez e brincou com diferentes funções de correlação aí fizemos uma coisa que eu achei que foi bem bonitinho de tentar ver como que seria um course training tem um certo comprimento de correlação aí você vai olhar para um tempo maior e você vê que mata os efeitos de memória então a gente conseguiu fazer isso com o modelo colisional legal gostaria de fazer uma simulação disso aí numa rede neural eu não sei quantos graus de liberdade vocês assumem para cada tipo assim não sei rede neural qual o tamanho dos bichos a rede neural hoje em dia você escolhe o tamanho né mas assim o pessoal costuma fazer redes de 125 mil entradas 10 redes de mil entradas por exemplo aí a gente não chegou não aí o nosso mas você pode fazer duas pode fazer quatro você pode fazer eu estou falando isso porque é realmente uma ferramenta matemática muito robusta de fazer contas sensoriais que às vezes facilitaria bastante a ideia da dinâmica né de você extrapolar o número de colisões ou do jeito que a gente descobrisse ou achasse interessante é o que me interessa depois a gente conversa via o marketing ou alguma coisa massa anima agora eu acho que o Pablo está com a mão levantada é isso? isso sim Nádia vou te fazer uma pergunta obrigado pelo seminário mas eu desconfio que ela seja difícil porque é exatamente o que você não falou desse seu último trabalho é de analisar as correlações para ver não marcou a finalidade aí você deu um exemplo de quando não funciona mas eu fiquei curioso e um exemplo de quando funciona eu não consegui entender a intuição de exatamente como que ele funciona foi meio roubado eu mostrei que para produto ele é zero mas eu não mostrei que para não produto ele não é zero isso você tem que ter alguma maneira intuitiva de explicar porque você tem que saber o estado pensa num estado que tivesse muito emaranhado todo mundo deixa eu sei lá GHZ se você medisse esse cara aqui você viu que medisse o A e preparou o A linha em S aí você vai vai preparar ele mandar ele sei lá se você medir vamos supor que eu estou em estado zero, zero, zero mais um, um, um tá? aí eu medi ele em zero e preparei os outros caras em zero, zero medi um preparei eles em um, um aí esses caras são totalmente distinguíveis então você está vendo eu te dou um exemplo agora que eu tenho eles estão, né tem muita correlação isso está ajudando a eu preparar esses dois caras em estados distinguíveis tá agora como que essas coisas como que como é que muda de clássico pra porque aqui eu te dei um estado poderia ser de clássico pra quântico né essas correlações isso eu não fiz eu não fiz nem o o aluno lá do Tony não fez mas é uma coisa eu acho que você até já me perguntou isso ah, eu não lembro mas seria legal ver porque eu não não estou mostrando como que de fato se tem se depende se é quântico se tem alguma correlação alguma dependência né se é quântico ou clássico eu acredito que não que ela não diferencia não tá ah, eu não sei e outra coisa você falou também que pelo mapa dava pra pra ter uma ideia de quais seriam os estados usados né isso dá pra esclarecer melhor por que ou como então é porque tem um outro resultado que isso foi um trabalho da Boga eu acho que você conhece onde eles mostram como construir sempre estados pra você ver aumento de distinguibilidade aí é não sei te explicar de forma sem sem mostrar de fato como é que eles fazem essa coisa construtiva não, tá bom aí depois eu posso olhar o caso eu imaginei que você não tinha falado eu imaginei que fosse complicado eu já tentei apresentar isso de forma assim que não fosse entrar nas técnicas mas consegui muito não tá bom muito obrigado Nádia tá mas é basicamente você força ele a ficar em dois estados você coloca mais um nível e você força você tá trabalhando com o sistema auxiliar e seu sistema auxiliar ele tem uma dimensão maior que o seu sistema de interesse e aí você consegue construir estados onde você força eles serem os estados ortogonais mas eu tipo o que? purificação isto aham exatamente beleza obrigado mais perguntas? como é que eu olho no chat? deixa eu abre a aba de participantes lá embaixo ah eu tenho que sair a apresentação? ai meu Deus eu não sei mexer no zoom porque eu só mexo no google meet ah aqui tá beleza tá ótimo aparece tá vi aprendi e ele bota na ordem ainda por cima tá perfeito bom acho que não né então vou fazer uma pergunta muito simplista essas são as piores ah não ah o esquema que você ah descreveu no no início que você aplica uma transformação uma vez e dá uma coisa digamos uma não é bem bom uma superposição mas quando você aplica a mesma operação a segunda vez você recupera o estado que você propõe sim esse tipo de esquema talvez com uma sequência maior de operações ah isso está utilizado na criptografia quântica na prática isso aqui né exato ah não não então é é porque tá vamos vamos com calma se você pensar em criptografia você pode tentar simular depende de como que a em geral a gente está pensando em fibra e qual que é como é que você está descrevendo o erro da fibra que ela está causando naquele estado então o que eu posso pensar é se eu escrever eu posso tratar essa fibra como um canal que seja sei lá que ele vai sofrer um defense tá então ele vai tem só uma uma operação sigma z aí seria isso seria de serviria de inspiração para entender como é que a probabilidade ali no tamanho da fibra está variando e como que eu posso então explorar isso para sei lá para ter menos perda mas de fato essa uma sequência de placas não faz muito sentido para protocolos porque você está pensando se você for pensar em canal aí é uma coisa né que ou é fibra que não é não modela de fato com esse mas em geral vai modelar com paules então né a gente se pensar os erros típicos é de phasing o de polarizing você pode escrever ele como o cedo paules então trabalhar com canais que estão que você está trabalhando com paules você aprende sempre pode usar isso explorar isso né em outros sistemas outros canais de comunicação posso pode eu 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 fico imagino eu estava pensando nisso enquanto você estava dando seminário na verdade tem obviamente teria não sei se é prático mas teria uma uma situação óbvia aí que é do gênero você acrescenta uma camada de proteção né que é digamos eu e você combinamos antes que que a gente vai botar eu na entrada do meu canal você na na saída do canal tá chegando então você está acrescentando uma camada extra então no meio do canal o troço tá todo bagunçado mas o próprio canal vai desbagunçar o troço né uma outra alternativa que eu pensei também mas é tudo meio maluco seria tipo você você joga um pulso que modula a fibra ao longo ou seja você joga o seu foto que criptografa por dentro e joga um pulso num modo de propagação superficial que vai modulando a fibra maneira que a maneira como a fibra afeta o foto que está propagando dentro vai modulada e se ela vai modulada se você conhece o pulso você pode fazer tal que depois de um certo cumprimento ela vai ela vai voltar com a situação que estava no início mas só depois de um certo cumprimento qualquer pessoa que tentar interromper o troço no meio do caminho vai vai pegar a informação bagunçada se isso é factível ou não aí já são outros 500 porque tipicamente por exemplo em fibra não é polarização que você usa porque fibra bagunça a polarização da luz fibra é outro grau de liberdade normalmente que você usa é o clássico você modula amplitude ou modula intensidade enfim depende do então mas sei lá mas dá para pensar em situações desse tipo de qualquer forma você pode você pode imaginar por exemplo o que você vai vai mandar seu foto criptografado a informação vai estar criptografada num instante do pulso por exemplo aí você pode mandar um pulso que atrasa ou encurta a diferença de tempo dependendo da modulação da fibra e aí você enfim dá para pensar eu não acho que alguém tenha feito isso ainda uma coisa que a gente está fazendo eu estou fazendo em colaboração com o grupo do Gustavo Lima lá no Chile é que ele tem essas fibras com vários cores aí o que ele consegue interagir um core com o outro então a gente está usando esses modelinhos para pensar como é que eu produziria como é que eu consigo interagir e aí isso vai sendo enviado e a gente mostrou também que isso dá simulando uma dinâmica não marcoviana nessas fibras de multicore você consegue também ter recuperação de informação seria isso então vou usar uma fibra de tão tamanho não vou usar uma fibra de outro tamanho interagindo diferentes cores esse é um bom exemplo se você por exemplo junta essa ideia que você teve com alguma forma de modificar o ponto da fibra em que aumenta a troca de informação de um canal com o outro você pode aumentar a redundância da sua proteção que é você manda um fóton em que a informação está e ao mesmo tempo você manda um pulso modulador que você sabe só você que sabe qual é a distância para desmodular e aí aumenta a proteção enfim é eu acho que ainda tem como o Marcelo falou tem as ideias acho que dá para pensar e dá para explorar acho que tem coisa a ser explorada tanto essa história de teletransporte com estados mistos esse trabalho agora eles já estavam começando a fazer eu não sei se você lembra até Marcelo que a gente até olhou os trabalhos do Pilo no começo quando eles começaram só que agora eles estão num nível assim eles antes tinham que assumir um monte de coisa agora eles não estão assumindo mais nada assim eles realmente estão fazendo um negócio que eles conseguem teleportar estados mistos com fidelidade altíssima então o entendimento da dinâmica está muito mais claro de como esses efeitos podem ser explorados então acho que eu vejo ainda isso acontecendo pelo menos não sei talvez eu sou otimista mas eu acho que ainda vai ter muita coisa explorada de protocolo bom obrigado explicação uma última vez se alguém me perguntar ou falar algo ô Nádia você que está como host da conversa é eu achei isso divertido posso continuar com você depois do seminário um pouco pode eu dou um stop tem calma espera aí tem participantes não Bernardo Bernardo levantou a mão Bernardo bom dia vocês conseguem me ouvir? sim bom eu primeiro quero agradecer pelo seminário achei interessante eu eu não tenho pré-requisito para entender tudo que vocês falaram ainda estou no meio da graduação só que eu achei eu fiquei com uma dúvida lá no seu toy model modelo colisiodal como você como funciona tipo mais ou menos você cria um espaço coloca várias partículas lá e como funciona a interação das partículas pelo potencial Lennard Jones ou sei lá só colisão aqui olha só eu tenho monetária que está dando essa interação então eu tenho algum almutoniano de interação tá e o jeito que eu estou escolhendo no nosso modelo na verdade você pode o modelo colisional ele te dá liberdade para você escolher esse U aqui do jeito que você quiser mas no nosso modelo o jeito que está dando essa interação do sistema então a gente está escolhendo a partícula do ambiente como sendo um Q-Trit de tal forma que eu tenho uma um almutoniano ali que ele está funcionando como uma operação condicional então se o meu Q-Trit está no estado zero o meu sistema sofre uma operação identidade se meu Q-T está no estado sei lá um ele sofre uma operação sigma x meu Q-T está no estado dois ele sofre uma operação sigma z e aí como eu estou construindo o estado que está me descrevendo essas partículas do ambiente está me dando então como que está aparecendo essas operações mas isso é o jeito que a gente construiu o modelo colisional ele te dá liberdade para você fazer o que você quiser você colocar qualquer interação ali então você pode pensar em diferentes hamiltonianos que você vai estar dando aquele unitário ali de interação como a gente queria manter Paulis queria fazer as coisas bem simples a gente escolheu para ficar trabalhando só com Pauli ok então entendi era só isso mesmo obrigado nada Rodrigo levantou a mão só que isso aqui levanta pegar o gancho então basicamente você cria uma matriz que representa o estado e atua o operador a escolha de qual operador se é X, 1 ou Z ela é definida por alguma distribuição de probabilidade hora 1 hora 1 hora 1 hora 1 e como ele vai mudando o estado você vê como ele saiu se aplica uma operação aplica outra operação vê como ele saiu aí pega o outro estado aleatório de novo aplica uma operação aplica uma operação vê como ele saiu e vai fazendo isso com estatística é exatamente e olha com relação você pode até fazer por trajetórias quânticas mas acho que nem precisa ir tão longe não computacionalmente é basicamente é muito simples então é define uma matriz define quatro matrizes quatro matrizes tem uma matriz que é o seu estado e outras três que são operadores nesse caso de três operadores apera, apera, apera vai fazendo vendo como ele evolui é legal e olha com relações é isso exatamente então se é isso se eu joguei minha moeda e tive a chance de sair sigma x e eu quero e eu sei o tanto que está correlacionado aí eu sei qual que é a probabilidade se ela vai aumentar ou não da outra também se a segunda ser também sigma x e a distribuição de probabilidade que você escolhe entre sigma x unitário e sigma z é isso que você brinca isso aham é se eu ponho mais d se eu ponho menos d isso e aí eu estou brincando se eu for escrever eu vou escrever o estado do ambiente que vai me dar aquilo mas eu posso fazer isso e falar eu preparei essas probabilidades aqui eu poderia você poderia pensar nesse esquema de caixinha eu gosto porque é isso você poderia pensar nesse esquema de caixinha você nem precisa ficar pensando como é que você escreve o seu sistema do ambiente é uma operação você escolhe a operação que você quer fazer nele e olha e vê aquilo como uma evolução temporal é basicamente aqui eu posso pensar isso eu estou brincando com essas probabilidades essas probabilidades aqui eu confesso que eu sei fazer aparentemente pelo que eu entendi matematicamente é muito simples e é isso que eu sei computacionalmente eu sei fazer eu não sei fazer as interpretações porque eu fico perdido eu vou medir o que aqui entende aí aqui você poderia pensar medir preparar diferentes estados iniciais e ver como que esses estados iniciais estão evoluindo e essa distinguibilidade você começa com dois caras distinguíveis olha como é que eles estão essa distinguibilidade entre eles está mudando entendo então com um estado só fica difícil aí você vai ter que usar sistemas auxiliares que é o Ancila aí veio talvez emaranhamento não, eu pensei em jogar isso numa matrizona lá com com mil desses estados evoluir todos ao mesmo tempo e olhar uma estatística disso tudo de uma vez só é, aí tem que pensar é, tem que pensar teria que pensar o que você quer ver para onde você quer usar mas depois eu acho se você tiver interesse de fazer algum tipo de simulação com essa ideia eu me interesso por isso tá, massa vou pensar até vou dar uma buscada se tem alguma coisa feita com redes neurais vou procurar também obrigado de qualquer maneira obrigado Rodrigo acho que agora última chamada então mais uma vez muito obrigado aprendi bastante parabéns para o seminário e eu vou deixar vocês dois tá pode desligar a gravação se quiser tá, obrigada e não, obrigada pelas perguntas adorei foi um prazer prazer reencontrar Nádia bom isso bom final de semana bom feriado tá gente obrigada aqui eu vou dar stop então, né pode desligar então